O Conselho de Segurança das Nações Unidas autorizou a criação de uma zona de interdição aérea sobre a Líbia para impedir Muammar Gaddafi de continuar a atacar e matar civis. Residentes de Benghazi celebraram a decisão das Nações Unidas. Gaddafi criticou a intervenção da ONU porque diz que este não é um conflito entre dois países. O Primeiro-Ministro britânico David Cameron diz que a Grã-Bretanha vai despenarizar caças para o Neido e o Taifun. Horas depois, a Líbia anunciou um cessar-fogo na sua ofensiva para esmagar os rebeldes de Benghazi. Um voz de voz do governo francês diz que a ação militar aprovada pela ONU permite ir até ao fim, isto é, derrubar o regime de Gaddafi.